E aí rolê de casal, a gente tá indo no encontro, que encontro que é esse aí que eu não sei? Num encontro de blogueiras aqui no parque do Ibirapuera, olha o sol, sol! Sol vem para brilhar, vem sorrir pra nós. Não sei que música é essa. E nós vamos, ah mano, a gente não tem pauta, não tem roteiro sabe, a gente quer fazer, tentar esse formato aí, talvez você goste, ou não também, mas a gente gosta. Aí compadre, nesse sol escaldante, a Valência vai fazer um som aqui. Olha que maneiro isso aqui cara, você joga a pedrinha, que inovador né, tipo criança. Só as crianças jogando, você vai jogar, hein. E faz um som o bagulho, vou mostrar, olha. Cê é louco, cê é louco, olha. Barulho de game, hein. Olha lá, a Valência é quase descachada. Oi, 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 oi. Hoje eu tô de cinegrafista, oi. Você eu conheço do Instagram, hein. É do dela. Do dela, é. Do dela. É que é o mesmo, é o mesmo, é de casal. Alguma a mim. Tudo bem? Eu sou um câmera. Eu sou o safado que tá pegando no pulo. Todo mundo. Todos os cabelos se enroscam. Ela vai dar um oi aqui. Olha lá, eu falei que ela ia dar um oi. Esse aqui que é o outro. Eu sou o cinegrafista. Eu sou, é, eu sou outra parte do casal. A parte que não presta, olha lá. O CA todo mundo sabe, mas o CA. Ela vai dar um oi. Oi, pessoa de cabelo rosa. Tá chegando agora. Que a Valência agora está nos seus finalmentes aqui pra gente ir embora do evento. Contra alguém. Contra alguém. Contra alguém. Eu aqui vendo esse segmento bonito. A mulherada que faz e acontece. Né? A Valência apreensiva aí. Ela quer brinde. Ela quer brinde. A Valência quer brinde. Tô zoando. Ela não quer brinde. Não é brinde. Olha só que maneira a ideia. Fica bem bonito, ó. Vinil que é tão legal de ouvir também. Ó esse aqui ó. Melhor filme do mundo. E vinil. Iron Man pra galera que gosta. Madruga. Ó o The Beatles. Feirinha de domingo. No Ibirapuera. E aí? Que que você achou? Que que achou? Que cachorro? Que cachorro? Que cachorro não. E aí? Foi bem maneiro, não foi? Foi legal. A gente encontrou bastante gente. É sempre legal tá... Eu como homem. Tá em... Eu como homem. Está em contato... Você como homem? Está em contato com esse segmento assim. Acabo aprendendo muita coisa. E conhecendo bastante gente que trabalha sério. E que vive disso. E que é muito legal. E mulheres. Sigam a Vanessa aqui. Que ela tem dicas pra você. Sigam-me. Sigam-me. Não vamos lá tirar a cara na árvore. Conclusões finais. É sem cair. Conclusões finais. Você gostou? Clique em gostei. Se inscreve no nosso canal. Compartilha esse vídeo aqui ó. Se você apareceu nesse vídeo. Se você é vlogueira. Se você é leitora. Comenta aqui embaixo. A gente marca você. A gente marca seu vlog. A gente é legal. E é isso aí. Agora a gente vai pegar o busão. Porque aqui não tem glamour. Aqui é busão, Jão. É busão, Jão. Ok? Falou? Falou. Tchau.